Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal da Vali. Ora, hoje o meu vídeo vai, vou falar sobre Boxi Charm, vai ser demonstração, primeiras impressões e maquilhagem com produtos da minha Boxi Charm. Para quem não sabe, Boxi Charm é uma subscrição mensal que eu recebo todos os meses, eu faço uma subscrição para receber esta box e pago 25 dólares por mês. E o que tenho de especialidade é que tem 5 produtos em tamanho grande, garantidos e um valor mínimo garantido de 125 dólares por caixa. 25 dólares mais os portos de envio. Basicamente vai ser o meu vídeo, vou mostrar o que tenho a caixa, o conteúdo e vou fazer maquilhagem com produtos da Box, mais alguns meus para finalizar o rosto. Por isso, se não querem perder nada, já sabem, continuem a assistir o vídeo, façam um café, um chazinho, uma bebida para se entreterem enquanto assistem ao meu vídeo. Já sabem, não se esqueçam de subscrever, darem um gostezinho no vídeo se gostam deste tipo de conteúdo. Carreguem na campainha se não querem perder nada daquilo que eu faço e também partilhem com familiares e amigos. É a box do mês de janeiro, como sempre tem o panfleto, não é? Com a descrição dos produtos e os preços. A primeira coisa que a caixinha tem e que eu já tinha falado num vendete anterior, é que eles agora estão a fazer... Tinham feito uns testes e mandado umas amostras para a gente tentar encontrar o nosso tom de base e de corretor. E então agora no mês de janeiro eu estou super excitada porque já tenho aqui um corretor de olheiras, que este é da Pretty Bulger. É um produto novo, corretor e estou excitada porque sei que a partir de agora, de vez em quando, vai começar a haver bases e corretores de olheiras nas boxes que até aqui não vinham por causa de tentarem encontrar. É difícil para milhões de pessoas a base e o tom para cada pele. E este corretor custa 25 dólares. Ou seja, só este corretorzinho é o valor que eu pago pela box e depois tenho mais 4 produtos adicionais. Por isso eu acho que para as meninas que puderem subscrever na box e charme e tiverem interessadas assim um bocado em maquilhagem, em cremes ou produtos para o rosto e corpo, acho que é uma boa subscrição porque 25 dólares têm muitos produtos, vocês têm muito mais do que aquilo que pagam. Ace Beauty Vintage Dawn, que é uma eyeshadow palette, que é uma paleta de sombras. Duas variações, que havia esta, que foi a que eu escolhi, estes tons mais diferentes e depois havia uma em tons rosas e castanhas, que eu achei que era muito repetitivo. Tem aqui uns tons de azuis, este aqui azul céu e depois assim, se calhar provavelmente laranja e eu nunca, não sei se irei usar ou não. E então esta paleta custa 35 dólares. Da Skin & Co. Que é Truffle Therapy Face Go Matte. Um esfoliante para o rosto. E este produto custa 28 dólares. Também tenho este produto da Avant. Eu não conheço isto. 8 horas. Tipping Mask, ou seja, é uma máscara para usar no rosto durante a noite. E este produto custa 107 dólares por isto. 107 dólares por isto. Tenho aqui este Queen Studio. É um Matte Liquid Lip Stain na cor Thick Skin. É um batom assim, não tão nude, que também vou usar na maquilhagem. A primeira do ano de 2020. E esta caixa, o valor dos produtos, dos 5 produtos que eu tive, são 212 dólares. Ou seja, nem todas as boxes são iguais, porque há várias variações. E então vamos lá começar. Vou colocar um primer no rosto, que é este da Kiko Glowing Rose. Acho que só usei isto uma vez desde que comprei. Já dei a minha opinião pessoal sobre este produto no meu vídeo em setembro, sobre o que eu fiz, um rosto completo da Kiko. Por isso, se quiserem, vão ver, procurem o vídeo e vão ver. Vou usar, tentar usar alguns pincéis destes das minhas compras de janeiro, da BH Cosmetics Canyon. Kiko é assim mais alaranjado, mas não laranja berrante. Sim, vou tentar fazer qualquer coisa diferente. Super pigmentado. Com esta cor que é o Glyn. Vou colocar aqui no canto. Vou fazer aqui alguns swatches, para tentar ver... Sim, estes quatro cores, os toros com brilho. E aqui estão, assim. A paleta é, sem dúvida, tem uma pigmentação bestial. São estas três cores que eu vou usar como base para a minha maquilhagem. Já coloquei esta. Esta, agora vou aplicar o castanho. Então, que é a cor fade, no canto externo. Venho de trás com o pincel do vermelhinho e vou aqui suavizar. Para não se notar marcações. Agora, vou vir com este cobre, que é a cor Golden Hour. E vou colocar a meio da pálpebra. Uau! Deixem-me vos dizer que estou apaixonada por esta paleta. Fica logo ali à primeira pincelada. É um espetáculo. Agora, vou aplicar também este dourado escuro, que é a cor Serengeti. Oh, my God! Ou seja, tenho aqui outra paleta favorita. Até a nível de fallout. Tenho aqui um bocadinho de castanho, mas nada assim de extravagante. Tinho escuro e vou dar aqui uma suavizada. Aqui entre o castanho e o cobre. Na base, vou usar esta da Covergirl Ready Set Gorgeous, na cor 110. Vou aplicar rapidamente com uma esponjinha. Tinho escuro e vou aplicar rapidamente com uma esponjinha. A cor de olheiras, então, vou usar da Pretty Bulger, que é na cor 63 de Middle Ground. É média cobertura, não é alta cobertura. Vou colocar aqui, que tal, aqui. Tenho andado a exagerar um bocadinho nos chocolates e depois borbulhinhas. A cor está ok para o meu tipo de tom de pele, mas simplesmente se eu quisesse usar para iluminar mais esta cor, não ia dar. Teria que ser uma mais clara. Para pó, vou usar esta Too Faced Peach Perfect. Cheirinho a pêssego. A paleta da Cover FX, que é assim. Tem bronzer, iluminadores, blush. Então, vou usar também com pincel da BH este. Vou ver como é que vai performar. Também tem que ser muito levozinho, porque isto pigmenta bastante. Vou usar aqui esta parte desta papada. Blasco. Então, esta cozinha. O iluminador, qual é que eu vou escolher? Vou fazer este. Vou colocar então o laranja, aqui o Grand Canyon. Agora venho com Pyramid, aquele que eu tenho mais escuro, também no canto externo, mais no canto externo. Vou aplicar também este douradinho no cantinho interno. Agora nos lábios vou usar este lápis da Vintage. O batom então da Kevin, que é na cor Tricky Skin. É cremoso assim. Não é tão pigmentado quanto isso. Agora vou usar esta caneta da Kaleido Cosmetics Obsidian. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou aplicar também este na linha d'água. As lápis da Pixi, que é um dos lápis meus preferidos. Até assim, um bocadinho de cobre. Para a máscara de pastanas, vou usar esta Maybelline Define Lash and Volume. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. líquido não fiquei assim muito fã porque é aquele tipo de batom que se nota muito todas as linhas dos lábios por isso gosto da cor a fórmula não é a minha favorita decididamente a Preramin na minha box e chame os 5 produtos, este é o que mais valeu a pena claro que tem este produto que vale 107 dólares mas eu não sou assim muito fã de skin care digam-me se gostam deste look o que é que acham dos produtos e dos preços o que é que acham da minha maquilhagem podem dar sempre comentários ou sugestões sobre vídeos, coisas que querem que eu faça que há definitivamente o batom está a começar, parece assim a descair, não sei se tens que agitar deixa-me tentar outra vez é assim ao início ele parece assim cremoso mas depois dá a sensação que ele quer descascar mas é o que é por hoje por isso não fiquei fã do batom líquido da Kvin a paleta adorei e pronto já sabem não se esqueçam de seguir os meus vídeos subscreverem no meu canal darem um gostezinho e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau